Hoje, 5 de Outubro, é um dia histórico para Portugal. Eu quero que 9 de Outubro seja um dia histórico para a Madeira. E nesse sentido quero fazer um apelo aos madeiretos. Um apelo no sentido de que é tempo ainda para parar. É tempo de mudar. Não podemos continuar num caminho que nos conduz à desgraça. Cada dia que passa, mais e mais desgraça. Está à vista de todos. Todos os madeiretos vêm falências no dia a dia, desemprego no dia a dia, assaltos, bombeiros que não são pagos há 3, 4 meses, funcionários, trabalhadores que não são pagos há meses e meses. É preciso parar. E é tempo de parar. Está nas mãos dos madeiretsos parar com este caminho de desgraça e mudar. E é esse apelo que eu faço hoje. Mas faço um segundo apelo. Porque diz agora Alberto João Jardim que a culpa da Madeira e dos problemas madeiretsos é de Pedro Passos Coelho, do Primeiro-Ministro, do PSD Nacional. Mas então não foi Alberto João Jardim que há 3 ou 4 meses propôs aos madeiretsos, incentivou aos madeiretsos, forçou aos madeiretsos a votar no PSD Nacional. É preciso penalizar, é preciso penalizar Jardim por essa atitude que se está a tomar agora e para a atitude comum há 3 ou 4 meses. Nós não podemos beneficiar aqueles que nos mentem, que um dia dizem uma coisa, que um dia dizem outra. Não podemos beneficiar aqueles que trazem os madeiretsos até um ponto de desgraça. É por isso que eu acabo, como comecei, é tempo de parar e está nas mãos dos madeiretsos e portocentenses, de todos os madeiretsos e portocentenses, parar esta loucura e esta desgraça. Acompanheira, então, já recomeçaram os almas. Viva! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Obrigado, obrigado.